para a galera do caso na área, seja bem vindo mais um vídeo, então galera como vocês podem ver hoje a gente vai jogar craftman, é um jogo tipo de, tipo maniquilete calma aí galera já volto, rapidão, galera voltei aqui você já colocou, eu já deixei seu like, para eu saber se você conseguiu, vamos aí agora, vamos criar mundo e não foi, beleza, galera eu já volto, eu vou ver como que eu fiz aqui, porque sim galera, já volto galera, voltei e lembrei aqui como que era, mano, consegui agora, galera, é facinho, lembrei não é tipo manicraft, 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 é o gasto, mas vamos aí, vamos fazer umas casas da hora vamos colocar já bloco, pega de quartos, já peguei um pouco de quartos, peguei esse daqui ó, esse eu gosto vou pegar escada de quartos, vou pegar espada, acho que vou colocar armadura em mim também pegar armadura de diamante pronto, coloquei, agora só falta colocar armadura esquece vai galera, a gente tem que procurar um lugar bem da hora para eu fazer minha casa acho que eu vou fazer bem aqui perto da nuvem a minha casa vai ter tipo, muitas coisas vou fazer muitos cômodos também galera vamos aqui, vamos começar, eita, tirei o de escada de quartos tem que pegar a porta vamos voltar de novo aqui, para você pegar a escada de quartos pronto, pegamos a escada de quartos agora, vou fazer para mim usar a porta mas, aqui, e aqui, foi, desceu, ai, as que está da hora vamos entrar? vou fazer de duas portas foi, boa vamos arrumar o chão acho que pode ser esse mesmo galera acho que vou colocar o chão nesse mesmo eu não vou trocar esse chão ficou bom Calma galera, é comércio eu acho Calma aí, já volto Galera, voltei aqui Vou colocar aqui que eu fui arrumar Como vocês podem ver Que eu não consegui, deixei pra vocês Que é chato o comercial Demorou pra caçar Opa Vamos colocar assim Bem retinho Não deu Assim, aí foi Deu, agora deu Aqui tá errado também Aí foi Eu acho que eu vou tentar galera, deixar tudo reto Vou tentar pelo menos Aqui, aqui Aqui, aqui Ah Luca, você tá fazendo coisa errada Tô não galera, só vou arrumar Confia no pai Vê como é que você passa de ano Viu galera, ó Aí eu arrumei aqui Aí eu coloco a porta Tipo assim, tem gente que Tipo arruma primeiro Pra depois fazer Colocar a porta Não, eu já coloco a porta de uma vez só Tem que pegar vidro Essa casa vai ser da hora Ah Luca, esse Não é Minecraft de verdade Não galera Não é Minecraft de verdade Mas tá pro gasto Mas tá pro gasto Fazer Aqui Opa Tô errado Isso Vai fazer assim Ai que raiva Vai fazer assim Um pouquinho por aqui Ah não deu Tô assim ainda Pra tentar Ah, tá errado Vou colocar aqui Ah, queima é rápido Coloca aqui 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 Pronto Aí aqui eu fecho Fechei Boa Tá ficando da hora Aí galera Eu fecho aqui Eu não vou colocar vidro Nesse lugar aqui Não Deixa eu deixar sair Ah, vou pro vidro sim Odeio Sem vidro Fico muito zoado Sem vidro Só quem acompanha O canal Desde o início Eu já fiz Vídeo de Minecraft Dois Quatro Três Aqui Dois Quatro Aí eu tenho que Fazer um pouquinho mais Mas não sei o que eu quebrar Fica certinho Dois Quatro Dois Quatro Certo Aí eu faço aqui Um Dois Três Quatro Certo Viu galera Fazer tipo um L Tá ligado Galera Calma aí Já volto Foi rapidão Uma rapideca Beleza Enfim Bora Aqui Aqui Foi Foi Aqui Da hora Fiz bonitinho Como tá ficando Da hora Não coloquei Tipo assim Reto Já dobrei Ele Eu não coloquei Tipo Tipo Um L Tá ligado Aí aqui Eu vou Tentar A carvão Quem quiser Fazer Fogueira Mano Eu adoro Ví Beleza Tá 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 Enfim Aí aqui Galera A casa Vai ser Mim pequena Vamos fazer Vamos fazer Quatro Quatro janelas Um Dois Três Quatro Aí aqui Eu já subo Um Dois Três Quatro Já subo Deix o que é isso? que susto aqui galera, eu vou puxar ah, vai sim queria fazer de outro jeito, vai tudo bem mas eu não sei se eu já estou aqui por quadradinho pronto mais um é acho que depois eu ando a mamãe todinho também, não vi nada a frente ai, pronto na frente você tem que ver quase tudo mesmo ah, se você deixar muito ah, consegui achar o jeito que eu queria ficar era assim que eu queria deixar era assim mesmo deitadinho difícil pra colocar mano é muito difícil quebrei aqui, quebrei pronto opa não foi galera, ta tendo tanto comercial eu já volto com vocês de novo galera é incrível né, quando a gente joga não tem comercial, mas quando a gente assiste tem né alguma coisa, algum vídeo tem muito youtube que não é igual eu eu não deixo tipo, vocês podem ver vocês podem assistir meus vídeos eu não deixo eu não deixo comercial pra que galera colocar comercial pra atrapalhar nosso vídeo é isso é isso tá mó da hora na parte boa comercial eu não sei colocar comercial mas eu não quero colocar porque eu mesmo as vezes nos vídeos eu odeio eu odeio embora a gente vai jogando eu fiz certinho 4 e 4 4 e 4 4 e 4 eita o celular ta 15 que pulou sei que tô louco é assim mesmo é galera acho que não vai dar pra fazer Vamos deixar o like aí Pra Pra parte 2 Essa é a parte 1 Vamos fazer com a parte 2 E a parte 2, galera Ó, já tô fechando o teto aqui A parte 2, a gente vai fazer Tá, poxa, bugou aqui A parte 2, galera A gente vai fazer O andar de cima A gente vai fazer o andar de cima Já Vai ficar tudo pronto Também, ó, já tá O sol já tá indo, já embora Já se pôr E depois já vai ficar a noite Só vou finalizar o teto aqui E já finalizo com vocês, galera Acho que a gente vai terminar a noite Aqui, ó Que agora aqui é Não na vida real, galera, no jogo Vem embora e a lua tá vindo Tá subindo aqui, galera Se a gente for mais rápido Se a gente for indo O sol Ó Agora se eu abaixar Ó, galera, vou abaixar Parece que o sol tá baixando em junto com a gente Cadê o teto caiu? Cadê minha casa? Minha casa Pula aqui Eu gosto do... Eu gosto do... Do... Do criativo, galera Por causa que você consegue voar, mano E os caras E os caras não matam a gente, ó Ah, calma, galera Já volto Pronto, galera Voltei, mano A gente vai fazer o comercial Chato Bora aí A gente vai fazer o teto aqui, mano Esse teto, mano Tá muito da hora Gostei do teto aqui Terminar o teto E a gente já termina Tudo Já vou fazer de 3 logo Tá fazendo de 1 em 1 A gente começou a fazer de 2 em 2 Bora Finalizar aqui Vou tentar colocar a luz lá dentro Rapidão Aí a gente já acabou Finalizar aqui Aí na parte 2, galera A gente também vai Já vai fazer o segundo andar E também vai aproveitar Já decorar um pouco Se eu conseguir, galera Se eu conseguir Que demora pra editar Eu não edito no celular Eu edito no computador, galera E eu vou mostrar pra vocês Não tem tocha, meu Deus Tocha apenas Eu quero pra tudo Não tem aquela luzinha, não Vou ter que pegar a tocha, meu Vou pegar a tocha Peguei a tocha Vou colocar nesses Negocios aqui, ó Nesse que eu deixo Acho que 4 aqui 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 Na entrada, né Obviamente E aqui Foi Acho que foi meio iluminada, já Então esse foi o vídeo Vou até aparecer agora Ah, não vai dar, não Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem o like Compartindo com seus amigos Dois Ui Tchau